Por meio do programa Bolsa de Estudos, o Senac oferta de forma gratuita o curso Qualidade no Atendimento ao Cliente. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site www.pr.senac.br. São 30 vagas por turma e o curso será realizado nos 11 municípios do Senac, micro região de Pato Branco e nos 4 municípios do Senac, micro região de Palmas. As pessoas que estão buscando o primeiro emprego, as pessoas que estão desempregadas, já os profissionais da área do comércio, do serviço, que estão buscando uma qualificação profissional, esse curso vem atender esses profissionais das empresas. O curso será ofertado de forma remota e no período da noite, um total de 40 horas. Entre os pré-requisitos para inscrição, renda per capita de até dois salários mínimos por integrante da família. Existe uma idade mínima, 16 anos, e o ensino fundamental completo, que isso é determinante para fazer a inscrição. Então nós aguardamos, eu sei que é um curso que tem uma procura muito grande aqui no Senac, por isso nós estamos lançando em todos os municípios e abrangência que nós temos, de forma gratuita e uma forma também de levar essa qualificação à população. Mais informações pelo telefone 3272-3700.